Oi gente, pra quem não conhece, eu sou Jess White, que é a primeira vez que você vem no canal, seja bem-vindo. Hoje no fundo é bem bagunçado mesmo, que tá aqui das mães. Inclusive eu vim trazer pra vocês comprinhas na Shein, que eu fiz pra minha filha. Ela tá aqui brincando embaixo com as compras, já que chegou. Eu tenho um código de indicação que você ganha aí R$10,00 de desconto, além dos cupons que você usa. Quando você comprar acima de R$200, eu vou deixar ele no primeiro comentário. Eu comprei esse kitzinho, gente, de diadema, com esse laço aqui, que é um prendedor. Foi R$6,00 ou R$7,00? Foi, eu vou deixar o preço certinho. Comprei essas chuchas aqui, essas fantes, que eu acho ótimo pra vender. Comprei esse aqui pra vender, gente. Que é de certinho. Achei assim, vamos ver se dá pra vender. É, a costura é boa. Eu comprei nessas coisas aqui, que vieram onde ficar todas. Agora eu não lembro pra comprar, né? Isso foi barato, não foi caro, não. Se eu vou colocar elas pra vender, é super baratinho. Também, né? Por isso que eu comprei pra... Eu comprei algumas roupas de bairro pra minha neném. Eu tava com a intenção de colocar ela na aula de natação. Só que eu ainda não sei se eu vou colocar. Então, eu peguei essa aqui no tamanho... Assim, de vista parece... Parece... Pequeninho. Eu acho que foi de 1 a 2 anos. Porque é bem pequenininho. Olha, se for um bebê grande, como a minha é. Não sei se vai caber. Mas foi menos de R$30,00 essas roupas de banho. Eu tô pensando pra ele pegar pra vender também. Eu achei muito baratinho. Olha, filha. Não sei se vai caber. Olha. Mas achei muito bonitinho, gente. Esse aqui também, vestidinho. Esse aqui é um vestidinho que eu peguei. Achei lindo. Olha que fofura. Ele é com elastão, que fala lá, sexo aqui, ó. Na cinturinha. E eu peguei pra ela no tamanho... Acho que eu peguei de 1 a 2 anos, gente. Aqui não tem... Ah, tem aqui embaixo, ó. Um cartãozinho aqui. De 12 a 18 meses. Que eu peguei. Olha, filha. Que linda pra você. Bonitinho, né? E essa cor fica boa nela, gente. Vamos ir pegando aqui. Porque a filha, quando chega, ela faz a farra. Ela tá com a maioria das coisas no chão. O quê? É... Esse aqui eu achei ele bonitinho, ó. E gracinha, gente. Bem fofinho mesmo. Mas eu tô achando pequeno. Eu sei que eu peguei de 1 a 2 anos, mas eu tô achando pequeno. Mas tipo, porque minha bebê é grande, eu não sei se vai dar certinho, né? Mas é isso mesmo. Aqui, ó. De 18 meses a 24 meses. Ela tá com 1 ano e 1 mês agora. Com 13 meses aí. É? Vamos lá. Vamos lá. Não serve o pessoal que a mamãe comprou pra você. Tem mais coisa aqui de... Ai, que fofura, filha. Olha essas cores, gente. Esse aqui é o biquininho. Os outros eram todos maiores, né? Mas olha aqui, que fofurinha. Não, filha. A mamãe tá mostrando. Tô mostrando. Ela tem tanto chá aqui que pode me derrubar. É... Eu tô vendo que a gente anda muito no sol. Chapéu! Eu amei esses chapéuzinhos. Abrei agora, né? Eu tô abrindo, mas eu amei na porta. Gente, é bonitinho. Ela tem aqui elástico pra diminuir o tamanho, mas eu acho que vai dar certo nela. Que eu peguei de 1 a 2 anos também. Ó, e esse aqui. Foram todos baratinhos. Vocês amam aí nos preços que eu paguei. Eu paguei super barato. Então, essas foram as cobrinhas. Ah, ela abriu aqui, gente. Eu tava esperando pra mostrar pra vocês. As meias, par de meias que eu comprei pra ela, vieram 5. Acho que eu paguei menos de 20 reais. Essas cores, olha que as cores mais lindas. Então, foram essas as cobrinhas que eu comprei. Por último, eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei uma... Na verdade, são dois itens, né? Esse blush com iluminador. Que eu achei essa cor maravilhosa. Até o blush tem brilho, gente. Olha que lindo. Sem contar na... Nesse... Na embalagem que eu gostei. Achei ela bem forte. Naquela embalagem fraca, assim. Eu tive que comprar porque o meu outro caiu. O que eu comprei da Shopee. Caiu, quebrou. E comprei esses prendedorzinhos aqui também. Que, na verdade, é elasticosinho pra pôr antes dos laços. É, mamã. Então, vamos. Vem cá falar tchau pro pessoal. Deixa eu mostrar ela pra vocês, né? Pra eu terminar essa gravação. Fala, oi. Oi, tchau. Oi, tchau. Então, é isso, gente. Essas foram as continhas. Tchau, tchau. Opa. Rolou até um tombo. Gente, rolou até um tombo. Tchau. Tchau. Fala tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, conta pra mim se vocês já compraram alguma coisa na Shinkiz. Melhor desligar. E é isso. Vou terminar aqui que eu vou fazer agora também um reels desses produtinhos. Então, se você não me segue, vai lá no Instagram, é mais. Tchau. Tchau. Tchau.